Fala gente, como tirar fotos de estrelas com o celular? Pra você que tem interesse em tirar foto aí de estrelas numa noite, por exemplo, fazer astrofotografia, certo? Eu vou explicar como você vai fazer isso de um jeito simples no seu celular, tá? Muitos celulares não precisam baixar aplicativos e nada diferente, tá? Somente na configuração você consegue resolver isso. Bom, pra começar eu vou abrir a câmera do meu celular, tá? Vou colocar algumas imagens pra vocês verem, né? Aqui é a câmera do celular, certo? Todo celular, geralmente hoje em dia, a maioria deles, tem uma opção chamada modo manual ou modo pro. O que é isso? Permite mexer em mais funções da câmera, tá? Onde você consegue ajustar tempo de exposição, brilho e muito mais que você não conseguiria ajustar numa câmera comum do celular, certo? É vantagem? Sim. Por quê? É porque com isso você consegue ajustar pra fazer o seu celular tirar foto de noite, tá? Só você clicar aqui em modo manual, tá? O modo manual, o que é que ele te permite? Você mexer em brilho, contraste, tipo do formato da foto, tá? E muito mais. Bom, como funciona o modo manual? Pra você que tem conhecimento com fotografia, você já sabe, lógico, dá pra você alterar tudo ali, modificar tudo, né? Pra você tirar uma foto perfeita, tá? Mas eu vou mostrar direitinho como funciona. Bom, ao clicar em modo manual, você tem algumas opções. Como ISO, timer, né? Que seria o tempo de exposição da foto. Como chama, foco central ou foco infinito. E mais configurações aí, como o tempo, a qualidade que você vai exportar a sua foto, tá? Primeiro, vamos começar mexendo, lógico. O mais importante é você mexer no tempo de exposição, tá? Seria o mais recomendado. Então, você vai clicar, no meu caso, é aqui, certo? Aqui eu tenho automático, tá? Aí, quanto mais eu levar lá pra cima, eu tenho uma mudança no tempo de exposição da câmera. É o tempo que ela vai ficar acionada pra poder tirar a foto, certo? Tem esse lado que mostra de um modo diferente, né? É chamado modo PRO. Ele vai mostrar um número diferente, mas no meu aqui eu achei assim como o tempo de exposição, certo? Eu vou mexer aqui, certo? Pra vocês verem como vai ficar. Aqui eu coloquei em 1 barra 2. Não teve diferença porque, lógico, a câmera não tá aberta. Só foi um frame que eu salvei, né? Mas ele fica num ambiente assim, mais... Como chama? Ele fica... Ele capta mais... É, permite mais entrada de luz. Por quê? Qualquer ponto de luz pequeno que você tiver, ele vai captar, certo? Beleza. Deixa aqui no maior tempo que você tiver, tá? Você vem em ISO. Você pode colocar em 3200 pra começar. Ou em 800. Eu gosto de colocar, geralmente, em 800. Por quê? Com isso eu tenho uma qualidade de imagem boa, tá? Sem muito granulado na imagem, nada mais. Além disso, eu tenho uma imagem melhor. Porque se tiver alguma luz de poste, luz de poste, alguma coisa assim, vai deixar a foto muito clara. Você não vai conseguir ver o céu. Com um ISO 800 você consegue controlar isso, certo? Bom, vou colocar em 3200, mas eu recomendo mais um 800 por ser um ISO melhor, tá? Mas o 3200 ele capta muito mais luz se você tiver, por exemplo, num campo. Se tiver num campo, pode pôr o 3200, tá? Beleza. Feito isso, o que você vai fazer? Você precisa, depois de mexer no ISO, né? Eu recomendo, na verdade, você mexer no ponto de foco. Mas, tem algumas configurações antes. Mas, se você tiver um celular que tem ponto de foco, que seria... O ISO 800 é melhor deixar nele pra você que vai tirar foto na cidade ou em algum lugar com muita luz. O ISO 800 é suficiente pra você, certo? Quanto ao ponto de foco, né? Infinito, ou focar, deixar automático. O infinito é bom pra você tirar foto de... Tipo, astrofotografia, certo? Porque você consegue captar tudo num foco só. Praticamente, tudo faz parte de um ambiente só. Certo? Beleza. Então, o que a gente vai mexer? Vai mexer aqui. Do macro, né? Você passa normal, alto. Passa de macro, leva lá pra cima. Certo? Feito isso, o que você faz? Você tá mudando o ponto de foco. Você tá deixando no infinito. Ele vai, praticamente, tentar focar o máximo longe que der. Ou o ambiente inteiro, tá? É tipo câmeras antigas, tá? É a mesma coisa. Mesmo padrão. Você simplesmente seleciona a opção lá em cima, tá? No seu celular, se for lógico diferente, só você colocar num foco infinito. Que, geralmente, é representado por esse símbolo, à esquerda aqui, tá? Feito isso, o seu celular vai conseguir capturar com mais qualidade as estrelas, tá? As estrelas no céu ali vão ficar com mais qualidade e vai dar um foco melhor, tá? Vai deixar, tipo, desfocado. Então, fica muito melhor assim, tá? Ah, mas o meu celular não tem isso. Tem aplicativo que dá pra fazer isso? Tem, tá? Tem um aplicativo que muita gente usa e diz que dá certo. Certo? Beleza. Feito isso aqui, eu já recomendo você fazer uma coisa. Você vai colocar o timer pra 10 segundos, tá? Porque até você clicar pra tirar a foto, vai ter um... Pode mexer esse tipo de... Lógico que tem tanto de pé, alguma coisa assim, algum esporte. Então, 10 segundos você clicou e tem 10 segundos pra começar a fazer a foto. Feito isso, você deixa eu tirar a foto normalmente, tá? Ah, a hora que eu tirar a foto, né? Aí você vai fazer o quê? Ah, aí você tem uma imagem estável. Tá, mas a foto não saiu com a cor legal. Ficou meio amarelo. Tem como resolver. Se o celular tem formato, esse... De escolha de formato RAW, JPEG, DNG, essas coisas. É só você escolher. Eu já recomendaria o RAW, tá? É, ou... É, do meio aqui, só RAW. Se você quiser. Mas pode colocar o JPEG que fica bem... Minha foto foi bem mais leve, certo? E quanto a cor... Ah, eu tirei, mas o céu não ficou com a cor azul normal. Ah, ou aquele... Geralmente, as lâmpadas de hoje em dia, né? Fica tudo estranho. Você vai aqui, tá? Você vai colocar em... Neste modo aqui, certo? Ah... Na verdade, você vai... Por que você vai fazer isso? Geralmente, quando você tem em algumas cidades... Por exemplo, você mora num lugar... Tem uma luz, por exemplo, de poste, alguma coisa assim... Tá? Que é a lâmpada amarela. A lâmpada amarela, geralmente, é atrapalhada bastante na foto, tá? Qualquer tipo de lâmpada. Quando você muda o modo pra esse modo aqui, ó... Que eu vou mostrar... Você consegue já dar um... Um tom azul, certo? Que ajuda a dar uma realidade maior pra foto. Isso não tá alterando a qualidade nem a cor da foto, tá? Ele só tá tonalizando, né? Mudando um pouco pra deixar no padrão... Original da cor do céu. E isso reforça e deixa as estrelas muito mais visíveis no céu. Certo? Beleza. Feito isso, eu recomendo você pensar. Por exemplo... Não tem a câmera do seu celular? Você quer saber se ela capta as estrelas ou não? Você vai ter que procurar o F dela. O que é isso? F2, F2.8 e tudo mais... Quanto menor o número aí... Por exemplo, F2.8... Seria a... Ele captaria mais luz, tá? Pelo fato de estar mais aberto, assim, né? O sensor da câmera, tá? Quando você tem uma câmera conforme o número vai subindo, certo? Quanto maior o número, no caso, né? Menos vai ser a captação de luz. Por exemplo, se você tiver um F5.6... Você tem uma menor entrada de luz, tá? Então, com isso, né? Se você deixar em longa exposição com uma câmera de um F... Maior que 2, né? Não vai captar tanta luz assim, tá? E assim por diante. Por exemplo, se eu tenho uma câmera com um F... Vai, um F... Talvez até um F8, tá? Um F8, alguma coisa assim. Não captaria muita luz, tá? Porque quando você coloca um F8, né? Você tem uma menor entrada de luz. O F2, ele tem uma maior entrada de luz. Então, é bem melhor um F2, tá? Ele vai captar mais luz, certo? Nógico que os celulares, a maioria é um F2. F alguma coisa, tá? E o que define mais a fotografia, se você pensar... Primeiro, o que define a fotografia de estrelas, tá? A astrofotografia em geral. Você tem que ter primeiro um tempo de exposição... De no mínimo 32 segundos, tá? Depois, no ISO, até 3200, mas o ISO 800 dá pra fazer isso, tá? Você tem que ter ajustes, né? Por exemplo, foco infinito, se não tiver... Tem aplicativo que permite fazer isso, tá? Então, são esses ajustes simples. Tempo de exposição, ISO, isso é o mais importante, tá? O resto, depois você pode pesquisar e conhecer mais sobre a câmera do seu celular. Mas o importante é o tempo de exposição, que vai definir o tempo que ela vai ficar capturando a foto, né? E o ISO com um F2, por exemplo, que seria ótimo pra você tirar uma foto. Independente do celular que você tenha, tá? A configuração importante pra você saber é somente essas, tá? É simples, é básico. Existem aplicativos pra você fazerem... Fazendo... Vocês que gostam de astrofotografia, pra vocês fazer foto, certo? Tem inúmeros aplicativos que vai fazer da câmera do seu celular com a câmera perfeita pra você mexer com astrofotografia ou com fotografia à noite ou à tarde. Pra deixar a câmera ótima, certo? É isso, gente. Mais uma vez, eu muito obrigado a quem assistiu esse vídeo até o final. Obrigado a quem é inscrito, quem não é inscrito, se inscreve aí no canal. Curte e compartilha. Até o próximo vídeo. Falou e tchau. 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 Obrigado.